Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindo de volta, Heart of Iron 4, aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. E galera, se você tá vendo esse vídeo, né, eu tô reiterando aqui sempre, é porque eu estou viajando, tá, estou de férias, então essa série aqui é a única série que tá rolando no canal agora, se você gosta de Heart of Iron, provavelmente você tá curtindo a série, mas não quer dizer que as outras séries pararam, quer dizer simplesmente que eu estou viajando e por isso que as outras séries não estão acontecendo, tá bom? E antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios de Heart of Iron, pra gente continuar a campanha aqui mesmo depois que eu voltar, e não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo, tá bom? Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, eu tava mexendo na minha força naval nesse momento, e eu tava dando uma olhada aqui em quanto tempo que falta pra gente justificar essas guerras aqui, então falta mais ou menos 14 dias, isso significa, galera, que eu quero de fato acabar com essa guerra aqui rapidinho, tá? Vamos acabar com ela de uma vez por todas, mesmo que isso signifique destruir esse cara aqui, ok, destruímos, perfeito, construção, legal, deixa eu pegar outra coisa aqui, mais construção, vai demorar um pouquinho, né, mais produção, pronto, ok, vamos pegar isso aqui, perfeito, pegamos a Etiópia, galera, o que eu quero fazer com a Etiópia aqui é muito simples, eu quero popetizar ela, eu não quero nada além de popetizar ela, certo? Beleza, pegamos ela aí, triunfo na África, que é maravilhoso, significa que a gente terminou isso aqui nessa conquista, então, tem várias outras coisas aqui que a gente pode fazer, né? Ah, eventualmente a gente vai fazer? Eventualmente a gente vai fazer, não agora, ah, esses caras aqui eu gostaria de, por favor, talvez, subir eles nesse lugar aqui por enquanto, beleza? Vamos ir pra cá, por favor, sobe pra lá, perfeito, tá indo, e a Etiópia aqui tá de popet, né? Ah, a Etiópia, salvo engano, ela tem uma quantidade decente de equipamento, vamos ver, então, I'm Primary, a gente justificou aqui na Sofia, né? Lá na Bulgária, tranquilo, I'm Primacy, na verdade, ok? Ah, eu gostaria de pegar aqui Lightship Forte, isso aqui não me interessa muito, Air Innovations não me interessa muito, por que que eu não posso pegar você? Eu preciso de Air Innovations pegar você? Ih, é, tem várias coisas ali que a gente precisa, ok? Ah, talvez a estilharia modernizada não seja uma ideia, essas infraestruturas aqui também não é ruim, cara, a árvore de foco da Itália realmente é, assim, uma coisa próximo de horrorosa, tá? Próximo de horrorosa, é muito ruim mesmo, realmente não tem nada decente aqui. Vamos com isso aqui, vai, tem alguma coisa terminando de 70? Tem, ok, tranquilo. Então, outra coisa que eu preciso fazer, é começar a construir a nossa rede de espionagem, tá? Isso que é bem importante, vamos começar a construir a rede de espionagem. Além disso, a gente pode também pegar, né, ah, superior Firepower, por que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Let's go, vamos pegar aqui, perfeito, pegamos, colocamos aqui para o superior Firepower, beleza? Ok, maravilhoso. Ah, deixa eu vir aqui nos aviõezinhos, vocês, por favor, acompanhem esse exército, deixa eu ativar isso aqui, deixa eu ativar isso aqui, beleza, né? Tranquilo. Então, esses caras estão acompanhando aquele exército ali, vocês, por favor, acompanhem esse, ah, esse exército, beleza? Pera aí, de novo, vocês, deixa eu ativar isso aqui, e deixa eu ativar essas coisas aqui, tranquilo. E mais aviões? Acho que isso aqui são só, é, são naval bombers. Aqui tem alguns, é, de fato tem, ok. Ativar isso aqui, perfeito, vocês acompanhem esse exército aqui. Só para todo mundo ter um pouquinho de avião aqui, tá, galera? Parte de aviões não é uma coisa que a gente vai investir agora, neste momento ainda. Tá, e além disso, nós queremos, adoraria pegar o, não, preço do terror, cadê o cara? Hum, velho? Você não tem? Ah, aqui, Prince of Terror. Não, não é Prince of Terror que eu quero, caramba. A não ser que tenha mudado. Uau, ele não tem o cara que dá mais ponto de poder político para ele. Meu Deus, o que que você faz da vida, cara? O que que você faz da vida? Oral do exército, defesa do exército, manover. Nada me interessa exatamente. Talvez manover, talvez manover. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem esse especialista em infantaria, que é bem interessante para a gente. E ele é nosso general aqui também, né? Vamos pegar ele. A gente ainda tem 140 pontos ali. Cavalry, não me interessa. Arm Regrouping é bom, division recovery rate, né? Tem o Alfredo aqui que dá mais infantry, division attack, etc. Ok, será que soma? Espero que some. Aparentemente não dá para pegar, então não soma, ok. Tá, então nesse caso a gente vai pegar Arm Regrouping. Da division recovery rate, beleza? E além disso aumenta também o Arm Experience que a gente gera. Tranquilax, galera. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui e colocar ele como normal. Esse cara aqui, eventualmente... Ele vai ser o meu 12W mesmo. 12W, maravilhoso. Renomei aí, tranquilo, ok. Como é que a gente está de... Cadê? Quanto de suporte está faltando? Infinitos, né? Artilharia a gente não tem. Antiaérea a gente tem um pouquinho. Legal. Bacana saber. Isso aqui a gente tem em companhia de engenheiros. Se a gente colocar suporte... Artilharia de suporte, como é que a gente ficaria? Eu mexia em 288, a gente tem 131 no estoque. Quase dá para tancar, né? Colocar suporte antiaérea aqui, só para a gente dar uma olhada. Antiaérea, como é que ficaria? Eu tenho 293. A gente ficaria devendo 187. Tá, mas ia dar outra cara para essa divisão, né, galera? Ia dar outra cara. Ela já ganha muito mais ataque. É uma divisão de 12. Eventualmente ela vai ser de 15. Isso aqui vai ser 15W com suporte. Eventualmente. Tá bom? Vamos salvar ela aqui. E essa aqui, eventualmente, vai ser 12W. 12W somente. Talvez um outro suporte aqui, mas por enquanto 12W. Talvez eu esteja colocando coisas demais aqui nesse cara. Talvez eu esteja colocando coisas demais. Por enquanto, deixa dessa forma aí. Tá bom? Talvez já subi para 14. Só para aumentar aqui um pouquinho o HP dela. E a organização. Eventualmente ela vai ser assim, né? Como é que fica a organização? Ruim. Não é das melhores. Mas melhora bastante tudo aqui. Equipment, recovery range, etc. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo. Que ponto de suporte. Meu Deus. Que ponto de suporte pega, galera? É. Talvez eu nem devesse ter. Whatever. É isso aí que a gente tem para hoje. Esses caras fazerem a vez, hein? Estou esperando agora a justificativa aqui, tá, galera? Mais um pouquinho. Justificativa aconteceu. Então, qual que é a sacada agora, galera? A gente tem que declarar essa guerra em ambos os lados. Se a gente declara só num lado, né? Porque já sobe 4%. A gente já vai para 20%. E daí, os aliados já vão interferir. Então, isso é um problema. A gente tem que declarar dos dois lados essa guerra, certo? E aí que mora o problema. Como a gente está com 16% ainda. Vou esperar esses caras subirem. Chegarem lá no ponto que eles têm que chegar. A gente vai invadir daquele ponto ali também. Então, deixa eles subirem aqui. Perfeito? Subiram? Subiram. Perfeito. Ok. E uma vez que eles tenham subido, agora assim a gente consegue declarar a guerra sem grandes problemas. Se eu justificar em qualquer outro cara, né? Dá problema, né? A gente vai sober aqui em 8%. Isso seria motivo suficiente para os aliados interferirem, né? Então, realmente a gente não consegue justificar em mais ninguém. A gente só tem que lidar com essa guerra aqui. A gente vai ter força suficiente para lidar com essa guerra? Galera, eu sinceramente não sei dizer, tá? Deixa eu cancelar isso aqui. Esse treinamento. Vamos cancelar esse treinamento aqui. para a gente ter um pouquinho de equipamento aqui no caixa, certo? Então, a gente tem equipamento ali no caixa. Tranquilo. Deixa eu ver como é que está nossas fábricas aqui. Eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de antiaéreo e de um pouquinho mais de artilharia, tá? Deixa assim. Certo? Certo. Deixa assim. Um treinamento mesmo é o suficiente. E vamos torcer aqui para dar certo agora, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos declarar essa guerra. E vamos declarar essa guerra. Tá? Dessa forma, os aliados não vão interferir. Eles não têm como interferir, porque a guerra já está declarada. Beleza? Beleza. Então, a invasão está acontecendo. Aqui, eles já estão protegendo esse canto aqui. Então, fica bem complicado invadir naquele canto, né? Bem complicado invadir aqui. Aparentemente, eles estão protegendo aqui também. Esse cara já conseguiu descer para cá. Vamos tentar ajudar aqui. Seria maravilhoso que alguém conseguisse descer aqui também. Seria maravilhoso. Mas, aparentemente, as invasões vão acontecer. Você vem a pegar aqui. Beleza. Você tente vir para cá. Você invada... Na verdade, faça isso e isso. E esse cara venha atacar aqui. Tem três regimentos ali, galera. Vai ser bem complicado ganhar aquilo ali. Bem complicado ganhar esse ponto aqui. Seria melhor, inclusive, de fato, tentar rodear isso aqui não. Bem... Olha só isso aqui. Uau. Invadir vocês não é uma tarefa fácil. Não é. Não é uma tarefa fácil, ok? Esse cara que está vindo para cá seria interessante ele atacar nessa direção. Esse cara estava subindo aqui, está vendo? E basicamente é isso, né? Não tem muito mais que a gente possa fazer. Invadir a Grécia de forma naval não é a coisa mais fácil do universo. Em contrapartida, a gente está fazendo uma invasão aqui no fundo também, né? Eu acho que eles não esperam por isso. Talvez a gente perca alguns regimentos aqui. Talvez, galera. A gente perca alguns regimentos aqui. Mas pronto, ó. Olha só. E aqui a gente consegue fazer isso e isso. Aqui a gente consegue fazer isso e isso, né? Para defender isso aqui. Aqui a gente consegue fazer isso e isso para defender isso aqui. Eu espero. Poderia tentar ajudar esse cara também. Ah, pegar capital é melhor, né? Definitivamente pegar capital aqui é melhor. Oh, crap. Ele colocou gente na capital. Não acredito nisso. Tá. Nós conseguimos pegar aqui nossa agência de espião. Vamos começar a pegar o equipamento... A galera aqui. Tranquilo. Eu capturei alguma base naval? Não ainda. Não me parece. Não acho que isso aqui vai surtir efeito. Mas eu vou continuar forçando isso aí da forma que tá. Se a gente pegar aqui, galera, ó. Igual tá pegando. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente fazer o quê? Pegar esse exército. Aqui que tá treinado. Vou tirar esses caras daqui. E eu quero justamente que eles cruzem os mares nessa direção. Certo? E forcem... E forcem um ataque nessa direção. É a primeira coisa que eles têm que fazer. Então, let's go. Vem comigo. Tá bom? Ok. Aparentemente a gente não vai conseguir, de fato, capturar a capital deles. Que é uma pena. Tá. Você, por favor, ataque aqui. Na real, aqui e aqui. Você pode atacar aqui. Pronto. Só pra esse cara não dar reforço ali. A gente pegar isso aqui de uma vez por todas. Tranquilo? Ok. Forçamos a galera pra trás aqui. Interessantíssimo. Não acho que a gente vai conseguir sustentar esse ataque aqui nesse lugar. O que é ruim. Talvez você seja melhor dar uma segurada. Você também dá uma segurada aqui. A gente não vai conseguir pegar esse capital agora. A gente não vai. Esse cara... Vamos tentar derrubar isso aqui de uma vez por todas. Não sei se tem um ataque aqui. Pronto. Ok. A gente tá sofrendo ataque aqui, mas agora a gente segura. Né? A gente tem condições de segurar aquilo ali. Tranquilo. Tranquilo. Ou... 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 Na verdade eu não quero isso. Troquei de ideia. A gente quer isso aqui. Pronto. Melhorar a nossa artigaria. Pronto. Ok. Vocês... Vocês... Você pode vir pra cá, pra cá, pra cá. Ok. Maravilhoso. A galera chegando aqui. Tem, né? Esses exércitos aqui provavelmente a gente vai perder eles. E se eu parar esse cara aqui a gente perde ele. Não tem como se recuperar. Dá uma pena. Ah... Deixa eu parar esse cara aqui também pra ver se... É... Eles já forçaram o ataque ali de volta imediatamente. A gente não consegue fazer muita coisa ali, não. Tá. Vou... Vocês... Você tá tacando ali em cima. Tranquilo. Beleza. E agora... Os vocês favoritarem o ataque aqui. Ah... Esse cara eu consigo vir pra cá? Não. Mas eu consigo vir pra cá e pra cá. Beleza. Tentar ganhar espaço aqui. Talvez mais uma aqui também não seja uma ideia. Pra gente tentar vencer esse cara. Se eu conseguir unir esses dois lugares a gente salva esses exércitos, né? Se não... Enfim, né? Iriz ou a Iriz. Iriz ou a Iriz. Vou tentar unir esses dois lugares aqui. Unimos. Espero que sim. Vocês favoritarem o ataque aqui e tomem a capital de uma vez por todas. Como é que tá o equipamento? Tem algum equipamento? Que é maravilhoso. E aí? One guys. Perfeito. Ok. Pronto. Agora eu quero organizar isso aqui, galera. Que tá uma bagunça só, né? Vamos organizar isso aqui. Tranquilo. Com todos esses caras, eu quero que façam uma linha aqui. E ataquem nessa direção exatamente. Perfeito. Só vem. Esses caras aqui eu quero que façam alguma coisa muito parecida. Façam uma linha até aqui só. Eu quero que vocês ataquem nessa direção, certo? E ativa. Só que metade desses caras. Vou fazer uma linha aqui. E eu quero que eles ataquem nessa direção. Vamos tentar capturar a Grécia aqui rapidinho. Beleza? Beleza, né? Lembrando que esse cara aqui é o cara que tá evoluído. Tem muita logística e tudo mais, né? Então ele não gasta tanto equipamento assim. Ó, maravilha esse cara. E o restante ali são caras que podem nos dar problema. Vamos continuar atacando esse lugar aqui pra tentar aliviar a barra desse cara. Importante. Beleza. É, tranquilo, né, galera? Grécia meio que já era. Departamento. Vamos pegar isso aqui. Perfeito. Você tá em guerra comigo, né? A Romênia também. Igual a gente esperava. Perfeito. Ok. Maravilhinho, galera. Maravilhinho. Deixa eu deletar essas linhas aqui que eu não preciso dela. Deletar isso aqui que eu não preciso dela. Esses caras não vieram pra cá, não sei por quê. Vamos ver, por favor. Thank you. Rádio. Maravilhinho. Isso aqui não dá pra pegar. Isso aqui seria bom. A gente poderia pegar aquilo ali, não é uma ideia. 308 dias pra pegar isso aqui também muito à frente do tempo. Tanques eu não pretendo investir em tanques nessa jogatina. É, ficou complicado, né? Vamos investir aqui na infantaria então mesmo. Na infantaria, galera. Na infantaria. Let's go. Um desses carinhas, por favor. Na verdade, vai precisar de mais, né? Eu vou tirar esses caras aqui desse lugar aqui, por favor. Os outros cinco podem vir desse lugar aqui. Inclusive, alterar o espaço que vocês tomam. Certo? Beleza. Vem como eu quero alterar também o espaço que esses caras aqui tomam. Fechou? Fechou, né? Fechou, né? E agora, de fato, é só capturar esses caras de um dos portões. Achei ele é mordenizado, que é ótimo. Vamos com isso aqui também. Mordenized armor. Pra esse cara aqui. Você começa a fazer tranqueira aqui. Legal. E vocês avancem a passos largos aqui pra frente. Beleza? Tá, deixa eu tirar isso aqui. Você, você e vocês, por favor, vamos pra cá. E vocês acabem com isso aqui logo, né? Para essa zoeira aqui. Pronto. Costuma ser exército aí. Legal? Legal. Ok. Eu acho que pegando mais isso aqui, eles capturam, certo? Exato. E agora a gente tem fábricas livres, leves e soltas aqui pra fazer o que a gente precisa, né? Eu fiz errado, mas tudo bem. É dois pra um, tá, galera? Dois pra um. Então, dois pra um. Certo? Certo. Então, continua aí. Beleza? Beleza, então, né? Grécia, já foi. A Grécia, galera, é outro lugar, é outro cara que é muito bom de fazer puppet, tá? Então, eu vou fazer a Grécia de puppet, porque ela é insana como puppet. Legal? Vocês, eu queria... Deixa eu organizar isso aqui. Vocês, eu quero uma linha de front nessa direção. Vocês vão atacar nessa direção aqui. Certo? Certo. Vocês, eu quero que vocês... Venham pra cá. Perfeito. E vocês vão atacar nessa direção aqui. Tranquilo? Né? Depois você pode subir nessa direção aqui, ampliando. Ah, e esse cara aqui, ele pode subir nessa direção aqui. Certo? Certo. Então, vamos avançar com esses dois caras. E aqui o objetivo agora, de fato, é ganhar fábricas, tá, galera? Aqui, de fato, é ganhar fábricas. Rádio, grupo, ok. Pega mais aqui. A gente já pegou mais alguma especialização. Continuar descendo aqui, né? A Bulgária, enfim, né? Bem tranquilo aqui ganhar dela. Não acho que a gente vai ter grandes problemas aqui contra ela, não. Talvez contra a Romênia a gente tenha. Mas contra a Bulgária, não. Amélia. Tá, ele já zoou aqui de novo, né? As linhas de fronte. Já zoou de novo a linha de fronte. Vamos deszoar, então, a linha de fronte. Tá, Bulgária já foi. No caso da Bulgária, eu vou, de fato, pegar todos os estados. Não tem por que eu não pegar. Vou pegar isso aí. E agora, oh, crap. E agora, de fato, é conseguir subir aqui, né? Na Romênia, né? Poderia colocar mais exército aqui? Poderia. Eu só não sei se faz sentido. Se adiantaria colocar mais exército. Por isso que a gente não vai colocar, galera. Evolui aqui mais ainda a nossa infantaria. Guerra contra a China declarada. Legal. Rádio. Vou pegar isso aqui agora. O problema da Bulgária é justamente isso aqui, galera. Tem uma travessia de rio aqui enorme, tá vendo? E quebrar essa travessia aqui não é a coisa mais fácil do universo. Então, deixa meus carinhas baterem cabeça ali um pouquinho. Eu espero que já já eles quebrem. Se eles não quebrarem por ponta, vai ter que interferir um pouquinho. Eu posso descer ainda mais aqui. Eventualmente, eu quero artilharia nível 2. Por enquanto, eu não vou pegar aquilo ali ainda, não. Barros seria interessante. As coisas da frente do tempo, eu acho que não adianta muito. Pra saber, eu vou descendo os Fighters aqui. Começar a melhorar os Fighters. E, eventualmente... Eventualmente... Nós vamos querer fazer Fighters. Vai. Vou colocar eles aqui. Inter-War... É suporte... Espera, mas quais são os Fighters, né? É um CR-42? Provavelmente é. Provavelmente é o CR-42, não é? Deixa eu olhar. CR-42, na real. Qual que é o 42? Ué! What? 42 sumiu. Provavelmente é uma variação do 32? I don't know. Enfim, deixa lá. Daqui a pouco a gente vai... Faz o C2000 aqui, né? Que zoado. Tá bom. Faz o que tem que fazer aí. Talvez isso aqui eu tenha que... Cara, deixa eu ativar isso aqui. Deixa eu ativar isso aqui. Vai. E deixa eu ativar Infantry Expert. Pronto. Acho que isso aqui já dá um... E ele tem Organizer também. Maravilhoso. Acho que isso aqui já vai dar um... Um buff, né? O maior problema é quebrar aquela linha ali. Quebrando a linha, a gente vai embora. Mas enquanto não quebrar, a gente sofre. Vamos pegar essas fortificações, ok? Essas tranqueiras que, em teoria, não precisa. Tá aí, então vamos pegar. Beleza. Então vai. Machine whatever. Vamos pegar mais machine whatever aqui. Bom, guys. Eles conseguem. Deveriam conseguir, pelo menos. Empurrar esses caras sem grandes problemas, né? Em teoria, isso aqui também não deveria ter problemas de... De equipamento, exatamente, pra mim. Como é que eu tô de logística? Cara, tá legal, né? Colocar trucks pra esses caras. Bota trucks aí. É, bota trucks aí, pô. Tá zoando. Vou entregar mais equipamento pra esses caras. Bastilharia. Vamos pegar a astilharia nível 2. Maravilhinho. Vamos pegar aqui mais um nível, né? A nossa doutrina. Perfeito. Perfeito. Como é que tá de equipamento? Tá ok, na real. Machine whatever. Pega mais machine whatever aí e salvamos. Essa linha aqui tá meio que ficando esticada demais, né? Eu não quero colocar mais exército aqui. Eu não acho que vale a pena. Eu não acho que vai adiantar alguma coisa. E a gente tá furando devagarzinho aqui, né? Esse lugar aqui é um pouquinho mais complicado agora. Ah, a gente pegou o bucaneste ali. Ah, tá tranquilo. Eventualmente a gente vai quebrar isso aí, né? Não quebrou ainda porque... Enfim. Cara, vamos pegar a arma nuvem, vai. Não era exatamente o que eu gostaria de ter aqui, não. Mas tudo bem. E aqui não tem nada que eu queira. Ah, tá bom. A gente pode começar a decifrar a coisa da França aqui. Não sei se é importante pra gente. Daqui a pouco a gente tem uma conta a acertar com a França, né? Um pouquinho mais essa linha aqui. Pronto. Ok. Quebrados com sucesso, né, galera? Quebrados com sucesso. Vamos pegar isso aqui. Vamos... Vamos... Vim no suporte integrado. Ok. E vamos... Refrutar você aqui. Vou pegar você e trazer aqui pra França. Também a gente pode trazer aqui pra França. Perfeito. Pensar a espionar aí a França. Beleza? Machine whatever. Vamos por isso aqui agora. Ok. Estou torrando todas as nossas fábricas ali, mas... Vai ser só uma vez, né? E realmente esses caras aqui já eram. Certo? Certo. Deixa eu evoluir esses caras aqui. O que você pegou? Uh, Logical Wizard. Isso aqui é maravilhinho. Maravilhinho. Depois a gente pega Infantry Expert, mas isso aqui por enquanto é maravilhinho. Você... A gente não quer pegar nada. Você pegou o quê? Guerrilha Fighter? Ah, pega aí então. Esse cara é bom em defesa mesmo, então... Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Vou fazer isso aqui pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Certo? Certo. Ok. Galera, é hora de encerrar esse episódio, tá? Nossa, o episódio ficou grande. Mais pra vocês tiverem vocês comigo. Um abraço do Aka e até breve. Tchau, tchau.